Se na vinificação de vinhos brancos o contato com a casca não é tão importante, porque ela não vai aportar cor e o tanino não é esperado, na vinificação de vinhos tintos o contato com as cascas é fundamental, porque essas são duas características que são esperadas dos vinhos tintos, bastante cor e a presença de tanino. Antes a gente falou que a acidez é a espinha dorsal dos vinhos brancos, nos vinhos tintos a acidez também é importante, mas é o tanino que dá característica para os vinhos tintos, é o tanino que dá identidade para os vinhos tintos. E aí algumas variedades naturalmente aportam mais tanino e outras menos, mas em geral a gente busca pelo menos identificar os taninos quando a gente está demonstrando no vinho tintos. Um detalhe importante dos taninos é que tem taninos que não são bons, decorrente do processo da semente, o processo de vinificação tem que ser muito cuidadoso e detalhado. Se tu tiver a semente, muita coisa da semente nesse processo, tu vai ter taninos que é difícil de tu expurgar, e em compensação um tanino bom, maduro, ele vai sair com a saliva. Então o processo de vinificação acasca, mas tem que cuidar para não exagerar nessa maceração. Assim como no engasso, o raminho aquele que deixa as vagas juntas, o engasso também às vezes tem taninos indesejados. Então muitas vezes é separado, inclusive, o engasso das vagas, é feito o desengasso das uvas, e com isso a gente tem só as vagas que aí sim vão ser encaminhadas para a vinificação. Aqui a prensagem não acontece no início do processo, como acontece nos vinhos brancos. A gente vai fazer uma prensagem só mais adiante. Então no começo, contato com as cascas para obtenção de cor, para obtenção de tanino. O tanto de tempo que eu vou deixar esse contato, no caso eu não, o enólogo, que vai definir. Mas o tanto de tempo que o enólogo vai definir é o tempo de extração ou maceração. Aproveitando que um vejodola menos tempo, um merolô jovem menos tempo, aí vem esse merolô, que ele é o merolô mais potente, mais tempo, e um taná, obviamente, um pouco mais de tempo. Então tu joga aqui, tem dois casos, dois merolôs, um com pouco tempo, menos tempo de montar com a casca, e esse aqui um pouco mais. Então aí a gente já vê como existem variáveis na elaboração de um vinho. Porque dependendo do perfil esperado, a gente vai tomar decisões como maior extração ou menor extração, mais maceração ou menos maceração. Se eu proponho que o nosso consumidor consome esse vinho em pouco tempo, logicamente eu não posso deixar muito tanino. Porque o tanino é uma das formas de você preservar o vinho consequentemente e te dar uma, às vezes, uma sensação um pouquinho maior de distingência, pessoal, que não é desejável num vinho que tu quer consumir rapidamente, leve, com sem tanto compromisso. Exato. Então, uma vez definido o perfil do vinho e definido o tempo de maceração, se cumpre essa etapa e depois se encamina a vinificação. Vamos ter também, obviamente, o efeito da fermentação, a ação da levedura. Não existe aí a captura do gás carbônico, simplesmente a transformação do álcool e o gás carbônico é devolvido para a natureza. E, a partir daí, mais decisões, dependendo do estilo de produto que se está esperando obter. A gente tem um detalhe importante de, às vezes, tu chamas de flor, que é a primeira pensagem, tu tem que fazer assim, pô, esse é o bonde, depois tem o prensa, que é lá no final, tu pegar algumas barras que sobraram, o mostro, e tu fazer uma pensagem um pouco mais forte para ainda recolher o vinho. Surpreendentemente, às vezes, o final é tão longo quanto o primeiro, só que aquele lá vai ser mais forte, um pouquinho mais concentrado. Esse primeiro, ele vem com uma mais fruta, mais jovem, então, tu também tem que mesclar isso aí e, por vezes, até fazer algum corte na hora de engarrafar, poder utilizar. Às vezes, a gente produz um vinho que não vai ser vendido como valetal, ele vai servir como base para um corte que tu vai fazer ao longo do processo, de acordo com o que tu quer entregar na garrafa. Exatamente, exatamente. É o vinho-flor, é aquele que se chama, o vinho-flor é aquele que é cortido a partir, simplesmente, do contato das cascas com a porção líquida, com o mosto. A partir do momento em que esse mosto já é fermentado, ele é encaminhado a um outro tanque e, daí, as borras, ou seja, aquela esponja de casca de uva que fica dentro do tanque, ele é prensado, esse volume todo é prensado para extrair o líquido daí. E esse vinho-prensa, ele vai ser mais carregado de estrutura, ele vai ter mais tanino e, às vezes, é bem como o Marçal disse, é visto com certo preconceito o vinho-prensa, mas ele tem características que, às vezes, vão aportar mais identidade, mais personalidade ao vinho-flor. Então, tudo isso também faz parte da autonomia do vinho. É, e tem coisas que não adiantam, o processo não vai mudar. O pinô, por mais que tu faça contato com a casca, ele vai ter um limite de coisa. E aqui, às vezes, não está nada, tu pode. Se tu quiser deixar ele clarinho, tu até consegue, mas não é uma tarefa fácil. E não vem a ser desejável em função de tu perder toda a essência, e o potencial que o meu vinho vai te dar. O trabalho está em tu usar o potencial máximo sem perder características e, pior, às vezes, agregar características não desejáveis. Exato. E tudo isso tem que ser feito respeitando as características naturais de cada uva, aquela questão da tipicidade. Ou seja, quando eu estou degustando o pinô no ar, eu estou esperando mais elegância, um pouco mais de sofisticação, mais acidez, menos estrutura. Quando eu estou degustando o taná, é esperado mais corpo, mais estrutura. E aqui, por exemplo, a gente tem um degradê justamente dessa estrutura. Começando de uvas um pouco mais leves, como a pinô, vai passando aqui a ejodola, a gente tem merlot, cabernet sauvignon, taná e até vinhos que são feitos de cabernet sauvignon, só que com bastante estrutura. Não tanto por conta da uva, mas por conta das decisões etológicas que foram tomadas na elaboração desses vírus. Os dois, né? Tu pega a questão da uva desidratada, ela te traz uma carga superior ao próprio taná. E te digo, não é nem em corpo, às vezes, uma estrutura é diferente, mas em sabor e residual de açúcar. Quanto maior o residual de açúcar, eu colocaria mais para o final, porque o açúcar, ele toma conta do açúcar e os sabores de fruta um pouco mais forte. Um amaroni, que seria uma inspiração, a inspiração do vinho foi um amaroni. Eu penso que tu tem que colocar ele mais para o final, senão ele toma conta. Aproveitando, esse aqui não seria uma boa sequência para um churrasco, ou uma janta com o primeiro, o segundo, fazer um prato e até uma sobremesa. Olha, eu me divertiria bastante. Botar o tinto suave numa sobremesa e aí a gente jogar, jogar o Pinot, ver se está certo. Pinot, Jodola, Merlot, o Merlot com madeira, mas o Merlot com madeira, como a gente deixou mais em tempo para a casca, a gente poderia colocar até depois do Cabernet Sauvignon, do Cabernet Sauvignon sem madeira, ele ficaria um pouco antes do Cabernet Sauvignon com madeira, aí vem um Tarná e depois vem aqueles mais concentrados, porque o nosso, na reserva, também tem um pouco de dupla desidratada e cortes das uvas mais maduras que a gente colheu. Então, não seria uma boa ideia a gente fazer uma sobrença assim? Olha, Marçal, para ter certeza, eu acho que só para o Ana, então eu acho que a gente podia levar essas garrafas aqui e combater ela com um belo cardápio. Não, e quem tiver interesse, esse seria um belo pedido para provar todos os tintos nessa sequência que a gente colocou agora. Bom, então, uma vez que foram percebidas as características de tipicidade de cada uma das uvas tintas, foi definido um perfil desejado para aquele rótulo, para aquele estilo, e foi dado início à vinificação, com maior extração, com menos maceração, esse processo é desencadeado e chegando mais para o final, tem algumas decisões a tomar, como, por exemplo, o corte de diferentes uvas, que é uma possibilidade, combinar diferentes uvas numa mesma garrafa, ou a passagem por barrica, que é outra etapa que pode acontecer ou não. Nem todo vinho precisa necessariamente passar por barrica de carvalho, mas é uma opção que o odóbulo tem à disposição. Só que sobre barrica de carvalho, a gente vai conversar um pouquinho em outro vídeo. Então, por enquanto, eu acho que está bem explicada como é feita, qual é o processo, está bem explicado o processo de elaboração dos vinhos tintos. Mas, como o Marçal disse, para ter mais clareza sobre os impactos dessas decisões, só provando mesmo. Música Música Música